Nesse vídeo, você vai aprender porque sempre é uma boa ideia gravar o sinal de linha da sua guitarra, mesmo se você também está gravando o seu amplificador. Olá, sou o Norbert e meu canal é tudo sobre áudio. Se isso é a sua primeira visita, por favor não esqueça de se inscrever e também habilitar as notificações para sempre saber quando eu estou subindo um novo vídeo. E se você quer receber mais dicas exclusivas e gratuitas direto por e-mail, vale a pena se inscrever na minha newsletter. Agora, vamos lá! Qual é o jeito certo de gravar o sinal de linha além do sinal do seu amplificador? Para fazer isso, você precisa de um DI Box, por exemplo, esse aqui da DVX. Um DI Box geralmente possui uma entrada e uma saída aqui. Na entrada, você conecta a sua guitarra e na saída você vai direto para a sua pedaleira e da pedaleira provavelmente você vai entrar no seu amplificador. E no outro lado, você tem uma saída XLR que você pode conectar em uma entrada da sua interface para gravar o sinal de linha. Agora, por que gravar o sinal de linha sempre é uma boa ideia? Primeiro, gravação da linha facilita a edição. Quando você grava uma guitarra amplificada, especialmente quando você distorce o sinal bastante, a onda sonora que entra no seu DAO é basicamente uma onda quadradinha. E é muito, muito difícil ver onde que são os pontos de edição. Mas se você compara a onda sonora da sua gravação do sinal DI, ela é completamente limpa. Então, você tem todos os transientes intatos e se você agrupa o sinal da linha junto com o sinal distorcido, o seu DAO pode usar o sinal de linha para reconhecer os transientes e editar certinho. Segunda vantagem, você pode misturar o sinal de linha como sinal amplificado para dar um pouquinho mais clareza, especialmente nos transientes do sinal. Terceira vantagem, se você, por acaso, não está satisfeito com a sonoridade do amplificador que você gravou, você pode pegar a faixa de linha, colocar um simulador de amplificadores e timbrar a faixa do jeito que você quiser. E por último, você pode utilizar a tecnologia de reamping ou reamping. para timbrar a sua guitarra ainda mais. Quando você faz o reamping, você pega o sinal de linha gravado, passa por uma caixa que se chama reamp box e daqui para um amplificador de guitarra, que agora você pode timbrar, microfonar do jeito que você quer e você pode gravar o resultado dessa timbragem adicional de volta dentro do seu DAO. É isso por hoje. Se você gostou da dica, por favor, não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seus comentários e se você quer receber mais dicas exclusivas e gratuitas direto por e-mail, vale a pena conferir a minha newsletter. E a boa nova por último, quem está assistindo meus vídeos aqui no YouTube tem 15% de desconto para compras acima de R$100 na minha loja parceira, Dramshop. Por essa semana, é isso. Até a próxima. Come to the Dark Side.